Os minutos iniciais de Sam Beffer são essenciais para entender o tipo de som produzido pelo Death Heaven. Vozes berradas, batidas ensurdecedoras, guitarras altamente ruidosas que contrastam com momentos de maior calmaria e inesperada serenidade. É como se um bloco imenso de ruído seguisse na sua frente e desabasse por completo. Um cenário caótico, porém cuidadosamente planejado pelos parceiros de banda George Clark e Carrie McCoy. Meu amigo Nick Silva, eu quero saber como que foi o seu primeiro contato com essa banda maravilhosa que é o Death Heaven. Se foi lá em 2013, quando saiu esse disco que a gente vai comentar aqui hoje ou foi antes o seu contato com a banda, como é que foi ouvir essa barulheira pela primeira vez? Se eu não me engano, esse disco saiu ali por junho ou julho do ano. E eu acho que eu fui ouvir um pouquinho depois, uns dois ou três meses depois. E 2013 pra mim foi bem aquela que eu tava aprendendo a ouvir coisas novas, por mais que o Death Heaven faça um rock ruidoso aí. Ele lida com gêneros que, principalmente o metal, que eu nunca gostei. E aí foi muito inesperado gostar tanto e logo de cara, assim. Porque além do black metal, ele mistura outras coisas ali que você fala, tipo, hum, interessante isso aqui. E não é uma experiência que eu tinha tido até então, assim. Principalmente com música desse tipo, assim. E você? Cara, eu lembro de lá em 2011, ter esbarrado naquelas listas de melhores do ano de metal, assim. Eu lembro que tanto a lista da Pitchfork quanto a lista de Serial Gun são listas bem interessantes. E se eu não me engano, uma delas trazia o Road Studio da A, que é o primeiro álbum de estúdio deles. Mas eu não embarquei. Eu lembro que em 2011 eu ouvia muito o Liturgy, que é uma banda, assim, que eu gosto bastante, assim. Desses black metal também. É uma barulheira, assim, do capeta, assim. Mas o Sunbather, assim, a primeira vez que eu ouvi, eu acho que é uma experiência muito impactante, muito diferente, principalmente pra gente que talvez orbite o universo do metal por conta das coisas que a gente ouve, mas a gente nunca foi... Eu, pelo menos, nunca fui, assim, meu Deus, aquele garoto adolescente que tinha camisa do Metallica, né. Mas ouvir o Sunbather, assim, pela primeira vez é uma experiência muito interessante, justamente por isso que você falou. Porque tem elementos de outras coisas que a gente estava habituado a ouvir. E eles lidam com uma coisa que pra mim é muito fascinante dentro de qualquer obra, que é a questão do contraste. Então, esses altos e baixos, o tempo inteiro dentro do disco, é uma coisa que me fascinava muito, assim. É, pra mim, acho que a coisa que mais chamou a atenção, ainda mais nessa época ali, 2012, 2013, eu tava ouvindo muito post-rock, assim. Tava muito mergulhado nesse mundo. E aí, foi exatamente essa a minha ponte. Alguém... Eu não lembro quem me apresentou na época, mas foi muito tipo um ovo aqui que tem umas coisas de... De post-rock no meio. E aí, eu fui ouvir e falei, caralho, isso aqui faz muito sentido estar junto, assim. Sim. E pra mim foi uma experiência muito única, assim. Porque eu até então não tinha tido muitas experiências com o que, né, Depois foi chamado de Black Gaze e tal, que é exatamente essa união, né, entre o post-rock e o black metal. Então, pra mim, foi um negócio novo e foi desafiador no momento, porque, sei lá, os vocais é uma coisa que até hoje eu não consigo entender o que é cantado. Você tem que ler a letra pra entender, mas no meio daquela barulheira, o vocal entra como mais um instrumento naquilo. Tipo, faz parte da massa sonora, né. Então, é tudo contribuinte ali pra você entender aquilo como um som diferente. Acho que é isso, assim. Eu acho que tem um outro aspecto bem curioso. É que o Sunbaffer é um desses raros casos de um disco que ele ficou muito popular no meio dele. Então, assim, ele figurou no topo das principais listas ali de melhores de metal daquele ano. Foi muito compartilhado. Eu lembro que no Rate Your Music, a galera meio que surtou e todos esses agregadores de sites de notas, assim, todo mundo surtou. Mas, acima de tudo, eu sinto que ele foi um disco que ele meio que atravessou um público que ninguém tava esperando que fosse impactar. Eu acho que ele caiu no gosto de um público grande. Ah, gente que era indie na época, né. Exato. E até gente de música pop, de rap e de outros gêneros que não estavam habituados a ouvir black metal meio que foram impactados por esse disco porque, de fato, ele é um disco muito interessante quando você ouve uma primeira vez, né. Mas antes de chegar ao disco que foi lançado em junho de 2013, o vocalista George Clark e o guitarrista Kerry McCoy tiveram que isso se virar. O Death Heavy é uma banda que foi fundada em 2010 e, nessa época, a banda não possuía nem guitarra elétrica e nem amplificador ou qualquer outro instrumento profissional. Juntos, eles pegaram tudo que eles tinham de dinheiro, que era um total de uns 500 dólares, e entraram em estúdio pra gravar uma demo junto com o produtor e engenheiro de som Jack Shirley que, na época, não tinha grande repertório, mas que viria a se transformar no principal parceiro criativo do grupo assinando a produção de todos os outros trabalhos da banda. Então, ele virou meio que esse sexto integrante depois que o Death Heaven assentou como um quinteto, né, um parceiraço deles. E, com essa demo em mãos, a dupla conseguiu atrair a atenção de parte da mídia especializada e logo caiu nas graças da Death Wish, que é a gravadora comandada pelo Jacob Bannon, que é o vocalista de uma das minhas bandas favoritas, o Converge, que, em 2012, lançou um descaço, assim, e que eu acho que foi um ponto de transição também pra eu gostar de metal e depois eu fui ouvindo as outras coisas do Converge. E a gravadora não somente concordou em relançar a demo em um single oficial, como oferecer um contrato pra produção do primeiro álbum de estúdio da banda, que é o Road Studio Dark, que saiu em 2011. São quatro composições que, mais uma vez, destacam essa relação do Death Heaven com o famigerado Black Gaze, mas que reforçam o fascínio da dupla pelo pós-rock de bandas como Mogwai e Exposions in the Sky. E o fascínio pelo som do Mogwai é tamanho que a banda chegou a lançar um single com versões pro punk rock e code, que são músicas bem importantes ali do grupo escocês. Você chegou a ouvir o Road to Judá? Como que foi fazer esse regresso depois de ser impactado pelo Samba? Ah, eu fui ouvir, acho que um bom tempo depois, acho que eu nem cheguei a ouvir no mesmo ano, assim, acho que lá quando eles lançaram o New Bermuda, de 2015, se eu não me engano. Sim. Aí que eu fui voltar pra esse disco. E, de fato, é um disco, não diria amador, assim, mas ele é muito cru no que eles propõem a fazer, assim. Inclusive, lendo um monte de entrevista, né, é engraçado ver o quanto eles comparavam, né, o Sambafer com o Road to Judá. E o quanto eles, tipo, esse disco novo, né, o de 2013 demandou muito mais tempo, muito mais cuidado, muito mais tudo pra eles, assim. Como eles já não eram mais uma banda iniciante, como eles já tinham se refinado mais instrumentalmente e tudo mais. Porque, apesar da fórmula ali ser... Não a mesma, né, porque tem coisas diferentes entre os dois discos, mas... Eu acho que o inicial ali, o basicão, já tava nesse disco, já tinha desde o início. Eu sinto que o Road to Judá, ele é meio que a ideia, e o Sambafer é a concretização, assim, porque tudo que eles apresentam no Road to Judá vai ser incorporado no Sambafer, só que eu sinto que ele não tem o mesmo peso, a mesma intensidade, a mesma complexidade, até porque era uma banda ainda em formação, eram só eles dois como integrantes de fato ali. Eu sinto que é bem início, é um disco de início, de começo, olha, a gente gosta de fazer esse tipo de som, isso é o que a gente consegue fazer agora, mas eu acho que a gente pode fazer algo melhor do que isso lá na frente, né. Sabe aquele bolo que você tá fazendo, aí você abre o forno antes do tempo e ele fica assolado? Tá cru. Acho que pra mim é meio que isso, assim, é tipo, a fórmula tá ali, tá pronta, mas alguma coisa não deu muito certo no caminho. Você vai comer do mesmo jeito, é bom, mas faltou, faltou um tiquinho ali pra transformar aquilo num rolê legal. E essa movimentação toda em cima do Rossi Judá resultou em um trabalho que foi muito bem recebido pela crítica especializada, como eu falei, que saiu na lista da Pitchford e outras publicações da época, mas ela era apenas um ensaio praquilo que a banda viria a produzir no Sunbaffer. E segundo o vocalista da banda em uma entrevista pro Pop Matters, a proposta da banda era de produzir um disco menos melancólico, menos centrado no black metal e mais apresentando um som exuberante voltado ao rock e até mesmo ao pop. E aí eu começo a me pegar nesse conceito de pop, por mais que ele possa ser questionado o tempo inteiro, eu sinto que as dinâmicas dentro do disco elas são de um disco de música pop, no sentido de tem atos, tem estruturas, tem músicas que servem meio que de passagem pra algo maior, assim. Não é uma ideia totalmente aleatória. Eu sinto que eles conseguem brincar com essas dinâmicas dentro do Sunbaffer, que é uma coisa que falta no Rossi Judá, mas que vai ser aprimorada nesse outro trabalho de 2013, né? É que também nessa coisa de ser uma música tão extrema, qualquer coisa que já suavize isso, pra ele já é visto um pouco como um caminho trilhar mais pop, né? Tipo... E de fato, acho que existe mesmo essa... Por mais que não seja essa coisa tipo refrão e tudo mais, acho que ele de fato facilita... Refrão, ponte, refrão e aí um outro ou uma introdução ali no meio. Obviamente não é isso, mas acho que ele facilita e algumas estruturas ali dentro permitem essa leitura mesmo como algo mais... Eu não diria pop, mas pelo menos palatável, assim. Acho que é mais fácil de ouvir. Eu sinto que os dois integrantes ali, eles são caras que ouviram, obviamente, muito metal, eles ouviram muita coisa que são, tipo, a base pro gênero, desde coisas como o Death, como o Metallica, como o Darktronic, que é uma puta banda referência pra eles. Mas ao mesmo tempo, eles nunca se fecharam, tipo, aquele ouvinte cabeçudo de metal, sabe? Eles foram percorrendo outras coisas ali. A própria relação que eles têm com o Mogwai, eu acho que é muito expressiva dentro desse disco. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi o Sambafer, me parecia muito o Mogwai, principalmente nessas canções que meio que servem de interlúdio entre uma música e outra. Então, eu acho que isso causa uma separação. Eu acho que talvez foi o que trouxe também a notoriedade pra banda logo nesse disco, assim. Então, reapresentou eles de uma outra maneira pro público, né? É, então. E na época, obviamente eu não sabia disso na época, mas existia toda uma cena ali desses black metal americano, principalmente ali na Califórnia, né? Que é onde eles são. E aí tava surgindo tudo isso, mas ainda era muito um nicho, assim. Acho que eles conseguiram popularizar isso de alguma forma, assim. E depois... O Alceste existia, né? Inclusive, um dos integrantes do Alceste. É, eu lembro do Alceste de já ter ouvido algumas coisas antes, assim. E eu lembro que já era diferente mesmo. Aquele fundinho de shoegaze, de dream pop, mas que vez o outro tendia ao metal, né? É, então. Mas aí acho que a cena como um todo se beneficiou desse disco, assim. Apesar de muita galera purista falando Ai, meu Deus, eles não têm copse pente, eles usam bermudinha, não gosto. É, mas puta, acho que como um todo, assim, esse disco levou a cena pra um lugar que eles não estavam, assim. Tipo, muita gente conheceu o black metal, eu, por exemplo, sou uma dessas pessoas, por causa desse disco, sabe? Sim. E aí, parte desse resultado vem do próprio processo de produção do disco, enquanto o Rose Judá e o material demo foram concebidos sem grandes recursos, em tempo recorde, sem qualquer aperfeiçoamento técnico. O Sunbaffer foi gravado ao longo de um mês de janeiro de 2013, de forma bastante cuidadosa e potencializando a produção do Jack Shelley. Outro aspecto importante em relação ao trabalho diz respeito à chegada do baterista Daniel Tracy, que ajudou a dupla a entender melhor essas dinâmicas em estúdio, e principalmente em como moldar as canções que antes partiam muito da poética torta do Clark, ou mesmo das guitarras do McCoy, e o resultado desse processo está na entrega de uma obra que flerta com o caos, porém se projeta de bastante equilibrada. E o Sunbaffer apresenta sete faixas. Quatro são canções, Dreamhouse, Sunbaffer, Vertigo e The Pecan Tree, e três são interlúdios, Irresistible, Please Remember e Windows. E a decisão de encaixar faixas de interlúdio mais curtas entre músicas mais longas foi tomada em estúdio. O McCoy escreveu muitos riffs antes das sessões em estúdio do Sunbaffer, alguns dos quais representavam um tom de guitarra mais limpo, e o Death Heaven em conjunto queria utilizar isso de algumas formas, então isso acabou sendo encaixado ao longo do álbum. E são essas ambientações sutis que evocam algumas das principais referências criativas da dupla, como os ingleses do Slow Dive, e o próprio nome da banda, Death Heaven, veio meio que com uma brincadeira ao título do grupo britânico, então eles eram o Slow Dive, e eles eram o Death Heaven, então esses trocadilhos, assim, de um e o outro. Eu acho engraçado você falar da bateria, porque de fato é uma diferença muito grande entre os dois discos, assim, acho que incorporar um baterista sério ali, né, tipo, fixo na banda, fez muita diferença, acho que principalmente porque o primeiro disco é muito, tipo, ah, toca qualquer coisa aí só pra acompanhar, tipo, nesse disco, acho que dá pra perceber mais o cuidado rítmico com as coisas, assim, até em todas essas, essa dinâmica, né, de alto e baixo, de ter uns momentos que são, não tem bateria basicamente, né, tipo, a só guitarra ali, indo longe, com os efeitos muito loucos, então acho que é isso, assim, de ter um baterista melhorou muito essa dinâmica das faixas. Eu acho que o Sundyfer, ele é um disco bem interessante nesse sentido de introduzir as pessoas ao black metal justamente por conta dessas dinâmicas que vão rolando ali, porque às vezes a pessoa ouve o vocal gutural ali, não entende nada do que tá sendo cantado e acha que é só isso, assim, é um jogar de coisas, uma coisa aleatória, violenta, caótica, mas eu acho que o Sundyfer, ele meio que projeta como uma estrutura pode ser bem feita e bem aproveitada dentro desse tipo de obra, assim, talvez por isso ele seja tão atrativo, sabe, de como a banda se entende como banda, como ela vai jogando com esses, joga a guitarra pra frente, põe a bateria pra trás, coloca a voz pra frente, silencia tudo, deixa um solado de guitarra ali atmosférico rolando, então eu acho que é isso que torna tão fascinante ouvir esse disco toda vez que eu paro pra escutar, sabe. E acho que outra coisa também tem a ver com a capa, sabe, tipo, a capa não é uma coisa que te assusta, ela é meio rosinha, assim, só escrito, Sam Beffer, em um branco, tipo, a capa é lindíssima, e eu acho que tem muito disso. É quase um oposto da questão do, tipo, do black metal norueguês, sabe, de ser uma coisa fria, de ser uma coisa em preto e branco, tipo, é atrativo, é convidado, eles são uma banda californiana, né, então não fazia sentido adotar uma estética que se deslocasse disso, né. É que é engraçado, porque o primeiro disco ainda, por mais que não seja exatamente essa coisa do black metal norueguês, ele ainda tem um pouco desses tropes, assim, né, tipo, de preto e branco, ou de ser... Eu odeio, parece uma tatuagem em brega, assim, que alguém poderia fazer aquela capa. Mas esse não, esse é, tipo, é um rolê muito ensolarado, e tem até a ver com o disco, né, que o Sam Beffer, tipo, tomar sol, alguma coisa relacionada nisso, né. Um banho de sol. É, e aí, tipo, a capa faz total sentido com o que é o disco, né. E o trabalho ainda apresenta algumas surpresas, como o próprio Stephen Naipol, que é o líder do Alceste, outro importante nome do Black Gaze, que aparece lendo um trecho do Milan Kudera, da Insustentável Leveza do Ser, que é um livro de 1984, maravilhoso, recomendo muito que vocês leiam. E ele aparece ali no interlúdio de Please Remember, e segundo o Clark, essa passagem é realmente importante pra mim. Ela grita em segurança com a qual eu tenho grandes falhas. E aí, o outro participante também bastante curioso acontece no interlúdio final do disco, que é o Windows, que é a música que apresenta duas captações de campo de áudios entrelaçados. Na primeira, a gente tem um trecho de uma gravação do McCoy enquanto ele comprava drogas. Isso é muito louco. Na época da gravação do Sam Baffer, o McCoy era viciado em opióides farmacêuticos. Está aí a crise dos opióides nos Estados Unidos até hoje, mais de dez anos depois. E ele queria, e o Clark queria gravar uma dessas negociações dele comprando esses opióides pra que fosse meio que um ponto de vulnerabilidade apresentando o parceiro dele dentro desse disco. E é engraçado porque essa música é contraposta com um monte de passagens bíblicas, entre uma negociação e outra. Porque a segunda é uma gravação de um pastor pregando no centro de São Francisco na Califórnia. Exatamente isso. Isso é muito louco, porque é muito... O disco é feito de contrastes, mas é isso. Um cara comprando droga e o outro falando sobre... Basicamente sobre coisas infernais. De uma maneira de ir pro inferno. entre essas coisas que eles falam na letra. E aí o Clark falou em entrevista a Popmerders, abre aspas, Tecnicamente é para ser sobre esse cara falando sobre os males do inferno misturado com o próprio inferno pessoal e as realidades reais como vício e autoestima. Não o fogo e o enxofre. McCoy não tinha muito dinheiro e estava meio desesperado. Ele está mostrando os verdadeiros horrores que existem aqui na Terra. Os próprios demônios pessoais. É bem bizarro porque no trecho que mostra a captação dele ele fala cara, eu só tenho 50, 60 dólares alguma coisa assim é tudo que eu tenho consegue alguma coisa para mim o cara tenta oferecer outras coisas a mais ali para ele e aí enquanto isso a música vai meio que rolando paralelamente ela tem uma base meio distorcida meio etérea de fundo e aí é muito boa essas dinâmicas como eles vão desenvolvendo dentro do estúdio. Aí eu acho que a gente já pode entrar aqui nas partes das músicas eu quero saber qual é a sua composição favorita desse disco maravilhoso mas primeiro dizer que Dream House como música de abertura para mim é uma das melhores inaugurações de disco assim de todos os tempos é uma música de nove minutos completamente caótica barulhenta tem tanta coisa acontecendo tanta coisa sendo arremessada eu acho que ela te introduz de um jeito muito interessante dentro do disco eu lembro que a primeira vez que eu vi parece que tinha alguma coisa sei lá desabando em cima de mim sei lá uma avalanche de coisas vindo por cima eu acho que ela te joga muito dentro do disco de uma maneira que poucas vezes eu vi dentro de um disco do gênero sabe então ela já começa tipo nível 11 assim aquela guitarrona rasgadaça aquela bateria de blast beat já assim começando e aí quando entra o vocal é mais uma surpresa porque ele nem chega a ser gutural né porque ele é uma coisa super gritadaça assim é quase um scream é intransponível em alguns momentos assim esse papo de ah eu entendo que ele tá cantando impossível cara tem coisas ali tem passagens ali que ele tá só gritando do seu ouvido o tempo inteiro e é maravilhoso por causa disso é então e aí passa toda essa ideia de dor e sofrimento que esse disco volta em muitos momentos né acho que nem tudo é sobre sofrimento nem tudo é sobre dor mas nesses momentos assim te passa uma sensação não de ruim assim mas de estar imerso nesse mundo de entender aquilo por mais que você não entenda a letra assim e aí é uma coisa muito curiosa porque ao longo dos anos eu fui descobrindo que a poética do Clark é maravilhosa assim e se você para pra ler às vezes você vai tendo coisas fantásticas os discos posteriores pra mim ele amadurece ainda mais mas eu queria pegar aqui o trecho da própria faixa título o Sun Baffer que eu coloquei aqui eu traduzi a letra e queria trazer pra vocês ele fala o seguinte prendi a respiração e dirigi por um labirinto de casas ricas eu observei como as árvores eram verdes eu assisti as passarelas íngremes e as cercas brancas eu segurei o volante eu suei contra o couro eu assisti os cachorros torcendo pelo jardim rico eu assisti você deitado em uma toalha na grama que ultrapassava a altura das suas pernas eu olhei os olhos reflexivos eu olhei contra um oceano de luz eu acho que assim ele tem muito dessa sensação de movimento o tempo inteiro do disco parece que é muito um personagem observador que vai atravessando esses cenários e aí lembrando eles estão na Califórnia nesse cenário ensolarado mas que ao mesmo tempo é ensolarado é cheio de pessoas bonitas esfilando pra lá e pra cá é totalmente atravessado mais uma vez essa questão dos contrastes por essa questão do vício por a questão desse sufocamento religioso o tempo inteiro então a forma como eles vão jogando com esses altos e baixos esses momentos de maior vulnerabilidade é uma coisa que talvez você não perceba de cara na letra porque tá tudo sendo vomitado ali em cima de você mas quando você para pra ver todo o conceito do disco se amarra e se fecha ele é um disco muito redondinho nesse sentido inclusive ele fala que essa não sei se essa música exatamente é o início onde ele começa a compor o disco mas essa cena que ele escreve nessa música é o que gatilhou ele a fazer o disco que é tipo basicamente ele tava andando de carro num bairro super rico e viu uma mulher tomando sol essa é a cena que ele tá descrevendo mas aí tem toda opulência de ele tá num bairro super rico e tipo ele e o Kerry são tipo pobres né super rapado né é assim e aí é isso de ver que a mulher tá lá fazendo porra nenhuma só tomando sol enquanto sei lá a galera tá se fodendo e não sei o que então acho que esse contraste tem muito a ver com isso também da percepção dele de ser um cara super fudido vendo alguém numa opulência num bairro rico cachorro latino e não sei o que então acho que tem muito disso assim deles vindo dessa coisa super suja mas ao mesmo tempo tá na Califórnia que é essa coisa tipo ensolarada super vibes não sei o que acho que outras músicas também vão lidar com isso acho que a última né o The Big Country que é ele falando de como sei lá a falta do pai dele transformou ele em alguém que tipo incapaz de amar assim sabe essa letra é pesadíssima assim são sei lá quatro cinco frases é muito pouco assim mas o jeito que é cantado o jeito que a música se estrutura ela é longuíssima né é a segunda mais longa do disco é a mais longa é Fértigo com 14 minutos The Big Country tem quase 12 minutos ali eu sou sempre favorável às músicas longas do Death Heaven assim eu acho que quanto mais longas pra mim elas são melhores porque elas vão assumindo umas estruturas assim completamente imprevisíveis elas começam de um jeito de repente elas estão em outra lá na frente quando eles vão lançar o Ordinary Corrupted Human Love em 2018 tem uma música que eu gosto muito que é Canary Yellow é uma música longuíssima ela tem quase 13 minutos assim e ela tem várias essas estruturas assim que ela totalmente imprevisível ela muda de tempo ela muda de direção entra coros de voz e eu sinto que todas essas direções meio que são apontadas aqui no Sunbather mesmo quando eles vão pra essas músicas que são mais atmosféricas mais dream pop mais slow dive pra mim é meio que uma síntese do que eles vão fazer lá em 2021 no Infinity Grenade que é aquele disco que eles quase não tem voz cultural um disco totalmente melódico mais acessível que é a parte da turnê 10 anos fazendo isso né não tem voz que aguenta a voz deve é assim acho que a gente pode falar também eu não lembro se você foi acho que foi né no show que teve aqui no Brasil não fui eu viajei nesse dia o Rolim me convidou pra ir eu acabei viajando na véspera cara foi uma produção do Monkey Buzz foi maravilhoso esse show como que foi trazer o Death Heaven pela primeira vez pro Brasil foi foi diferente acho que essa foi a minha primeira experiência a mais com com bandas né e aí é engraçado assim porque tipo às vezes sei lá eu ia pegar uma água no backstage aí tipo a galera tava lá tipo fumando drogas e tal e aí tipo opa eita é mas tipo acho que eu nem cheguei tanto a conversar com a galera assim eu conversei mais com as outras bandas mas é foi super divertido e foi é um showzão assim eles quando eles vieram pra cá eles já estavam no New Bermuda né mas eles tocaram muita coisa do Sun Baffer e puta é um show incrível assim tipo a entrega do Clark cantando isso é é bizarro e todas as poses assim ele tem um postural muito interessante então é pra quem tá ouvindo isso ele pode não usar a maquiagem no rosto ali como outras bandas de black metal é que nem precisa ele tem um domínio de palco muito grande eu já vi em todas as apresentações ao vivo assim de vídeos que eu assisti é tipo muito impressionante assim é eu acho que pra quem quem gosta disso vai ter show né deles em breve produzido pela Balaclava então por favor vá que é um show maravilhoso e puta foi uma experiência maluca assim e aí a o público também fica maluco nesses momentos porque tipo tem esses momentos de calmaria então tá todo mundo ali curtindo a música aí do nada vem aquelas explosões e é esse momento que rola uns bate-cabeça fodido assim tipo é muito divertido estar lá no meio então acho que é um show que te movimenta não só tipo obviamente a música né mas te faz se jogar ali no meio por causa da música é foda então logo foi lançado o Sam Buffer rapidamente atraiu a atenção do público da imprensa especializada entretanto o que chamou a atenção foi a forma como a banda foi amplamente abraçada por uma parcela do público que não consumia metal e mais especificamente um gênero considerado assim entre muitas aspas tão extremo que é o black metal o trabalho não somente alcançou a posição de número 130 na Billboard 200 o que pra mim é um feito inacreditável pra um trabalho do gênero como ele figurou com destaque em mais de 30 listas de melhores do ano em algumas das principais publicações de música do mundo todo algumas inclusive com foco em gêneros bastante específicos como a Complex que é voltada ao rap mas que deu uma posição de bastante destaque pra eles ao final da década de 2010 Sam Beffer entraria para as listas de diferentes publicações com os melhores discos da década de 2010 e ele ainda seria eleito pela Rolling Stone como um dos 100 melhores discos de metal de todos os tempos o que pra mim é muito justo eu acho que ele é um trabalho excelente que tem uma função entre aspas uma função educacional de apresentar o black metal de uma linguagem mic's pop pro público e mais do que isso o Sam Beffer ainda abriria a passagem para uma sequência de obras tão barulhentas quanto do grupo californiano Caso do Sucessor que é o New Bermuda que a gente já comentou de 2015 e o Ordinary Corrupt Human Love de 2018 que eu sou completamente apaixonado vamos pro fechamento? bora cara eu acho que esse disco ele é muito fruto do seu tempo eu acho que essa coisa da música dita extrema tava muito rolando nesse comecinho ali dos anos 2010 e não só entre o metal mas tava rolando sei lá entre o rap com Kanye West Death Grips Death Grips total e aí sabe em outros lugares até o pop o pop ainda não mas tipo a gente ia ver ecos disso até num pop mais extremo ali mais pra frente então acho que esse disco ele surge ali como expoente de tudo isso de apresentar coisas novas a um público novo de educar as pessoas nesse caminho de ah beleza isso aqui é tem umas guitarras distorcidaça mas é legal ainda assim sabe acho que é isso assim acho que ele tem uma função muito importante além de ser um puta disco né acho que em questão de letra em instrumentação em questão de tudo assim produção é um disco fodido e minha nota eu vou dar um um nove só porque ele veio com uma versão capada para nós porque a a versão japonesa tem esse esse cover de Mogwai que o Kleber tinha falado e acho que ele falta assim acho que essa versão estendida dá um um gostinho a mais do que a banda do que ela pode fazer e você cara eu concordo muito com tudo que você falou eu acho que mais do que um produto do tempo dele o Sunbaffer ele é um produto de um público de uma geração de internet eu acho que os dois integrantes ali eles são caras que foram criados na internet é uma galera um pouco mais fresca um pouco mais aberta a provar de novas sonoridades eu sinto que é uma galera que ouviu muito metal mas que se permitiu curtir outras coisas para além do gênero sabe então eu já vi várias entrevistas dos dois falando o quanto eles gostam dessa cena dream pop ali dos anos 90 então my bloody valentine slow dive ride e você vê como isso se aplica dentro do trabalho deles eu acho que isso também vai muito para a questão do próprio post rock ali do mogwai que eles gostam bastante que é um estilo que se permite testar coisas brincar com as coisas não seguir uma linearidade e aí por mais visceral e brutal que seja o som do Death Heaven e muitas vezes ele é ele passa para você parece que é um caminhão passando assim por cima de você de tão brutal de tão truculento que ele é do nada essa violência toda ela meio que silencia ela vira etérea ela te conforta ela te abraça tem umas músicas ali dentro desse disco que são lindíssimas elas parecem que estão te abraçando assim a guitarra que antes era totalmente agressiva ela assume uma formatação ondulada colorida bonita quase contemplativa então essa forma como a banda lida com esses altos e baixos essas estruturas contrastantes esse som que ora parece que está te espancando ora ele está te abraçando é o que torna esse disco tão fascinante eu acho que tudo aquilo que o Death Heaven vai fazer ali pra frente são obras tão exuberantes quanto pra mim é muito importante porque me tirou muito de preconceito de ouvir certas coisas de metal eu vinha de uma pegada mais prog eu ouvia muito o Mastodon e o Baroness que tem umas estruturas que são um pouco mais amenas é um som mais convidativo mas o que eles fazem aqui pra mim é muito impressionante e que 10 anos depois de lançado pra mim continua tão bom quanto a primeira vez que eu ouvi é excelente tem uma consistência naquilo que eles produzem que pra mim é muito única por outro lado eu sinto que essas referências da banda às vezes são muito aparentes essa relação do mogo essa relação do post rock essa forma como eles interpretam estruturas que são muito características de outros artistas então por isso eu dou uma nota 9 também eu acho que ele é um disco muito bom mas que é de uma banda ainda em formação e que viria testar seus limites de forma ainda mais interessante pelos próximos anos o clássicos vfsm é um projeto paralelo do podcast vamos falar sobre música apoia a gente em padrim.com.br barra podcast vfsm por apenas 5 reais por mês você tem acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência eu sou arroba Kleber Fack no twitter e no instagram e você acompanha meu trabalho também no site musica instantânea ponto com ponto br eu sou arroba NickAndreLen Silva no twitter Nick Silva no instagram e é isso aí não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais arroba podcast vfsm em tudo e até a próxima edição tchau 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 tchau